Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. O meu nome é Karina Padilha e hoje eu irei fazer duas resenhas, uma é de Durama e outra é da série A, O Justiça 2. Mas eu irei a começar com A, O Justiça 2, capítulo 9. Essa série, eu acho que ela, eu não sei ainda que a Globo irá, eu vim com essa série em TV aberta, que ela é muito forte. Essa série, gente, ela é para os fortes. Ela não é para os fracos, não. No capítulo 9, nós iremos, eu vou voltar com o Ebaltanzá. E nessa revolta, ele e o Acaciano, eles a combinam de esse vingar do Ernestor. E aí, ele fala, é o menino, é o Ebaltanzá. Mas como? Porém, o Silvana, ela pergunta para o Ernestor o que ele fez com o menino. E aí, ele não responde. E aí, ela vai falando as verdades que ele é... Ele é homofóbico. Ele é racista. Porque é o amor do que ele fez com o menino. Baltanzá. É isso. E aí, ela fala que ele é um... e que ele atrai com inúmeras mulheres. Baltanzá. Gente, eu não achei em vocês. Mas o soco que ele deu na Silvana, até agora, dói em mim. Que assim, ele foi muito forte, essa cena. Aí, aí eu pensei, que se fosse um drama coreano, eles iriam o tampar para a gente não ouvir. Mas é... é Brasil. E eles mostram tudo. Eles mostram a realidade que muitos homens, eles fazem com as mulheres. E o duro, que o Cassiano, ele relembra. É o... a época que esse... que o Enesu, o doutor...a... joga na cabeça, ele ficou paralítico. E aí, E aí, hoje eu pensei, há algumas pessoas que elas, e ele é isso, ele é a cara do homem é tirano, é machista, que ele é gosto da mulher, o submissa, e aí, o Silvana, ela mostra o que ela, o lance, para ela, ele é o luxo, aquele nome rico, ela virou uma mulher calada, uma mulher submissa. E hoje, gente, há muitas mulheres, muitas, e isso não é há pouco não, são inúmeras as mulheres que acham, ah, eu irei me casar com um homem rico, ok, ele é o propósito de tudo. Mas as mulheres esquecem que devemos ter nossos valores, e isso não compra, não vende as mulheres que o tem e preservam a raridade hoje em dia. Mas o pior foi que o Elisdor, a raridade, ela foi para a casa do Cassiano e pude ajuda. E aí, ele vai e fala em um repórter. Porém, as pessoas, elas, eles que se vendem é por causa de dinheiro. E é muito, gente, e não é pouco, e não é pouco. E aí, o Abelho vai e busca a Sandra e a Jayce. E a Jayce, ela enviou o Néstor. Gente... Ela foge do carro, ele atira. Ele não tem dor. Esse homem é um louco. E há vários homens assim, que é rico, que fazem várias coisas ruins com as pessoas, a oportunidade para elas serem machucadas. E aí, que nós vamos ver que essa, que é a nossa sociedade. É aquela que cobra tudo, que acha que é um negro. Ele não pode isso. Ah, é uma pessoa com deficiência. Ela não pode ter isso. Ah, é um gay? Eu... Eles não podem ter os seus direitos. Isso é bullying. Isso é o preconceito. Que está escutigado nas ruas, em cada pessoa. É a falta de respeito, de educação. É a falta de caráter. E eu acho que isso é... É triste. As mulheres, elas... 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 Elas passam por várias coisas que eu, graças a Deus, não paro. Eu... Ai, eu... Gente... A cada vez que eu vejo um vídeo, uma novela, um filme, eu falo assim... Meu Deus, obrigada, obrigada, obrigada. É... É... Por eu ser... Por solteira. Eu... Amo. É porque homem é ruim. Não é pra mim, não. Quero, não. Minha mãe não deixa, não. Entendeu? Então, assim... Eu acho que é uma... É sério muito forte. De muita... Reflexão. Entendeu? Mulheres... Não... O... 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 agradável o de se ver. Uma olhada para a outra virou bagunça. E aí eu penso, isso não é uma relação, e não é saudável. E o duro que acha lindo é para as pessoas. E não é bonito não, gente. E não é de Deus não. Então, tudo o que a gente faz aqui, reflete na nossa vida, nas nossas dívidas espirituais. E aí as pessoas, elas vivem uma grande ilusão, o momento. E é esse momento que faz muitas mulheres acharem que elas estão felizes, que elas têm o dinheiro, que elas têm o tudo. Mas é o respeito e o amor. É isso que as mulheres precisam ver. E a Silvana, que é a Maria Padilha, a minha xará, né? Que ela é o mesmo sobrenome, ou minha parente, né? A gente não sabe, brincando, gente. Mas é complicado, sabe? É muito complicado. A vida é uma coisa que é reaflete e muito. Então, pense e repense os valores. É porque eu acho que é uma série forte, que ela fala da injustiça e dos valores que as pessoas têm. E muitas delas que deveriam ser o exemplo, que é aquelas que o tiveram tudo, elas não têm nenhum valor. E as que não o tiveram nada, que são as pobres, elas têm os seus verdadeiros valores. Então, vamos renovar os nossos valores. Espero que adoraram a minha resenha de hoje, que eu ganho muitos likes. Beijos. Tchau, tchau. Au revoir.